Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como forçar parada do aplicativo Amazon Prime Video no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de forçar parada do aplicativo Amazon Prime Video e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Lembrando que é um procedimento caso o seu aplicativo esteja apresentando algum erro, tá? Bom, vamos então em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo Prime Video, tá? Está na letra P, está em ordem, está aqui embaixo, está logo aqui, eu clico e aí, gente, eu venho aqui embaixo no canto direito em forçar parada, eu clico e aqui ele vai apresentar essa informação. Se você forçar a interrupção de aplicativo, poderá causar erros, tá? Você concordando, vocês vêm aqui no canto direito em OK, tá? Vou cancelar somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico, seguro firme no aplicativo Amazon Prime Video e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico, venho novamente aqui embaixo no canto direito em forçar parada, eu clico, novamente vai apresentar a informação. Caso concordem, venho aqui no canto direito em OK, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!